Música Moradores do Jardim Mourisco em Taubaté procuraram a nossa reportagem e dizem que são vítimas de descaso por parte da prefeitura. Segundo eles, buracos e rachaduras são transtornos para quem vive no local. E além disso, um posto de energia ameaça cair devido a fragilidade do solo. Os moradores dizem, disseram que comunicaram a prefeitura e que nenhuma providência foi tomada. Conviver com o medo batendo a porta todos os dias. Esse é o drama vivido por essa doméstica. O asfalto da rua está cedendo e a calçada já tem rachaduras. O risco de parte da casa desabar junto com o buraco está tirando o sono da moradora. Todo ano tem que estar arrumando, então ninguém faz serviço direito. Pode acontecer que caia a casa, né? Caia a casa, racha tudo, então a gente fica sem palavras quase, praticamente, né? Porque já faz nove anos que eu moro aqui. Com filhos pequenos, sendo três deficientes, Simone também está preocupada com a segurança da família. É um perigo para as nossas crianças, entendeu? Porque as crianças podem cair ali, já aconteceu vários já, né? Vários acidentes já aconteceram ali. Então isso aí é ruim para todos nós que moramos aqui. Essa já é a terceira vez que os moradores do bairro Jardim Mourisco, em Taubaté, sofrem com problema. Há mais de um ano, uma cratera de quatro metros de largura abriu nesse trecho e engoliu o carro de um morador. Já aqui, nesse mesmo lugar, o buraco chegou a cinco metros de largura e sete de profundidade. A impressão que dá é que eles fazem o serviço meio correndo e tapam tudo, fica tudo bonitinho. Três, quatro meses depois já começa a aparecer afundamento, já começa a afundar, 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 afundar. Isso leva alguns tempos até ela chegar a afundar de uma vez, como está acontecendo agora. A chuva dos últimos dias acelerou o processo de erosão. O poste de energia elétrica está prestes a cair. A prefeitura interditou apenas ao redor do local. Ônibus e carros passam pela avenida. Cada dia mais o buraco está aumentando, a defesa civil não interdita, os carros estão passando, né? E ninguém toma atitude nenhuma. O problema não é isolado. Por toda a extensão do bairro, é possível encontrar rachaduras. Segundo os moradores, esse é o caminho da galeria de águas fluviais instalado pela prefeitura. E embora já tenham procurado o poder público há quatro anos, até agora nada foi feito. Ao lado do campo de futebol, um poste de iluminação só não caiu porque está preso à árvore. Encontramos também um buraco escondido e profundo. Um grande risco para a vida das crianças. A torre que ilumina o campo vai cair, ou ela pode cair para o lado das casas, como pode cair para dentro do campo com as crianças brincando. Então, está um perigo terrível. Em nota, a prefeitura de Taubaté admitiu o problema, que também atinge outros pontos da cidade, onde está implantado esse tipo de tubulação. O diretor do Departamento de Desenvolvimento Urbanístico, José Antônio Rodrigues Alves, garantiu que o equipamento será trocado e que o problema não deve se agravar. Mesmo assim, o local vai ficar parcialmente interditado. Vamos ver se resolve, né? Agora o esporte. O São José apresentou oficialmente hoje o novo técnico da equipe para 2012, Edson Só. Essa é a segunda passagem do treinador pela Águia do Vale. No ano passado, ele assumiu o time na reta final do Campeonato Paulista da Série A2. A preparação do São José começa em dezembro. Já a Série A2 do Paulista tem início no dia 25 de janeiro. O Taubaté viu o sonho de subir para a Série A2, ficar mais longe. A Federação Paulista de Futebol descartou a possibilidade do Burrão ficar com uma das vagas para a competição. Como o time ficou em quinto lugar no torneio deste ano, poderia conseguir sim uma vaga, caso um dos quatro clubes que conquistaram o acesso não cumprisse a exigência de ter um estádio com capacidade mínima para 15 mil pessoas. A vistoria feita pela Federação aprovou os estádios. No entanto, a entidade ainda aguarda laudos dos bombeiros, polícia militar e vigilância sanitária para confirmar os clubes na Série A2. Saiba agora quais foram os destaques de hoje do Bande Cidade. Acidente na Via Dutra provoca congestionamento nos dois sentidos em São José dos Campos. O motorista desta carreta ficou preso nas ferragens e foi encaminhado ao pronto-socorro. A colisão gerou seis quilômetros de lentidão. Mais uma vítima da violência, desta vez em Jacareí. Familiares e amigos de Felipe Leite Castilho, de 22 anos, morto a tiros na noite desta quarta-feira, lotaram o velório. O jovem estava com a namorada dentro do veículo e foi baleado ao tentar fugir dos criminosos. Moradores do bairro Jardim Mourisco, em Taubaté, reclamam de buracos e rachaduras que ameaçam a segurança de quem vive no bairro. O problema já foi comunicado à prefeitura e, até agora, nenhuma providência foi tomada. A administração prometeu resolver a situação. O Bande Cidade termina agora, mas você pode rever as nossas reportagens acessando o nosso site, além de podermos seguir pelo Twitter. E tem ainda o canal de voz Ligue Band para críticas e sugestões de reportagens. Assista agora as principais notícias do Brasil e do mundo. É hora do Jornal da Bande. Outras notícias regionais a qualquer momento ou amanhã bem cedo no Acontece Regional, às sete e meia da manhã. Ótima noite para você. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.